O jornais costumam falar dos crimes que acontecem todos os dias. Mas e quando a própria TV vira notícia? Quando ela é a vítima de um furto, por exemplo? É, esse é o canal Mundo Bizarro e você vai ver agora roubos durante transmissões ao vivo. Vamos conversar então com a Ju Massaoca, que tá por lá. Oi Ju, bom dia pra você. Muitas histórias de vida passam por aí também, né? Gente, quase foi assaltada, Patrícia do céu. Nossa, começamos falando disso. Pelo amor de Deus, tô com o celular na mão pra fazer. Vocês estão falando disso, o cara tá na bicicleta ali, ó, e tem polícia aqui na avenida. Nossa, olha como tá cada vez mais, tá vendo? Olha, ao vivo, vamos rever esse momento? Numa matéria sobre roubos a lojas em Goiás, algo inacreditável aconteceu. Um cara tentou furtar uma bebida ali, na frente das câmeras, tirando a prova real do que estavam falando na matéria. Escondeu o uísque. Escondeu o uísque, ó. O quê? O Dom não tinha nem percebido. Olha ali. Mas ele tá dizendo um monte de uísque. Deixa eu ver o que você tem aí. Não, você colocou uma bebida, hein? Deixa eu ver. A debaixo do braço, da blusa. Aqui, ó. Ai, para de... Aqui, ó, você pegou. Pegou o quê? Olha aqui, ó, já tá gravando. Aqui, ó, tá com o uísque debaixo do braço. Pai de graça, filho. Não, aqui, ó. Chama, chama... Para aí. Aqui, ó, você tá com o uísque aí, ó. O de quê, mano? Pega aí. Tira aqui, ó, essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. O quê, mano? Olha aqui, a gente gravando. Olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer, bandido. Que isso? Bandido safado. Olha lá, ó, o ladrão. Na nossa frente. A gente tá gravando sobre isso. O cara roubou o uísque aqui. Ah, cura. Atrás do lado. Essa não foi a única vez que o assunto aconteceu diante das câmeras. Numa matéria da Globo sobre furto no Rio de Janeiro, aconteceu isso aqui com uma entrevistada. Com medo, não? Porque a senhora sabe que essa região tá brava, né? É, pior que é, né? Mas eu nem... Dessa vez, a Globo flagrou meio que sem querer. Mas numa matéria do Fantástico, a equipe de reportagem do programa foi bem mais esperta. Eles colocaram uma isca pra flagrar os ladrões. E mais do que isso, foram atrás deles pra tirar a satisfação. O que gerou vídeos sensacionais. Dona Mara, Jaqueline? Oi. Tudo bem? Como é que vai? Nós somos da RBS. O que que eu fiz? Hein? O que que eu fiz? Só quero dar uma... Fazer uma ligaçãozinha aqui. Só um minutinho, tá? Você pode pegar seu telefone aí. Vai. Tá chamando? Será que vai entender? Tá chamando? Alô? Tudo bem? É tu? Como que tu tem? Sou eu. Porque esse telefone é meu. É? Ele foi roubado no centro. Ah. E a senhora tava junto. Eu não. A senhora foi filmada. Eu? Isso. Quer ver se a senhora consegue identificar essa pessoa aqui? Mostra todo o meu trabalho. A senhora conhece a pessoa aqui? A senhora reconhece esse celular aqui? A senhora reconhece esse celular aqui? Temos a imagem do senhor roubando esse celular. Não, senhor. Eu não. Eu acho que tem que prender, quem é ladrão? Então o senhor tinha que ser preso. Então tá. Então se eu me prende, se o senhor tá dizendo que eu roubei, se eu me prende, porque eu não roubei nada, né? Mas tá filmado, o senhor quer ver? Bom, então tá, não. Então pode mostrar a imagem, mano. Em Barcelona, na Espanha, um homem foi flagrado furtando uma bolsa de um senhor que estava na praia. A cena foi feita enquanto uma equipe de televisão da RTVE, Rede Estatal do País, fazia uma entrevista com pessoas que passeavam por lá. E se tem roubos e furtos que nos deixam muito tristes, tem também os roubos fofos, aqueles que a gente perdoa de cara. Os repórteres fazem muitas matérias nas ruas. Portanto, estão o tempo inteiro correndo o risco de serem roubados, ainda mais em países seguros como o nosso. Essa repórter da CNN, por exemplo, foi vítima e os colegas nem perceberam. Onde a Bruna está, a Ponte das Bandeiras, na Marginal, né? A gente tá vendo a ponte na Marginal, um ponto absolutamente tradicional de alagamentos em São Paulo. A gente vai sair da Marginal agora e vai pra um outro ponto da cidade com a Carla Chaves agora. Quando se está em multidão, o risco é ainda maior, e não importa se é velório ou comemoração de time de futebol. Meu Deus! Roubaram o celular da repórter ao vivo! Que horror! O que é isso? Tem alguns repórteres que conseguem evitar, mas a situação é sempre muito triste. É isso galera, podem furtar o botão de like pra vocês apertarem o quanto quiserem, se inscreva para não perder os próximos vídeos, um grande abraço a todos e até mais! Tchau! 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 Obrigado.